E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou aqui no Minecraft Bedrock Edition para trazer para vocês uma textura vanila. Isso mesmo galera, eu sei que vocês gostam bastante de texturas, então eu resolvi trazer mais um vídeo de textura vanila aqui para o Minecraft. Dessa vez eu trago uma textura muito, mas muito bacana mesmo. E se você curte esse tipo de vídeo, não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom galera, a nossa textura vanila aqui não vai ter muita modificação no nosso Minecraft, beleza? É realmente uma textura vanila, uma textura default, vamos dizer assim. Aqui a gente pode ver que ela modifica um pouco essa madeira. Eu não sei se ela modifica a parte de cima aqui da madeira, deixa eu dar uma olhada. Acho que ela adiciona um pixelzinho ali, então basicamente é uma textura bem simples, tá? Olha só, aqui também tem modificação na comida, tem na batata também, aqui tem acho que na cenoura, cara. Acho que tem um pouquinho mais de folha, né? Tem no bifão aqui também, bem da hora. Aqui a gente tem modificação no machado de madeira. Eu acho que nas outras ferramentas, cara, se modifica, modifica bem pouca coisa, assim como essa espada aqui, ó. A gente também tem umas variações de mobs, tá? Porém, nessa textura a gente não tem tantas variações. É uma textura que vai também tirar um pouco do lag do seu Minecraft, ela tira um pouco de partícula, tá? Bom, aqui a gente tem variações nas vacas, nas galinhas e também na ovelha e no esqueleto, também tem outros mobs. Porém, nada tão exagerado, beleza? Aqui a gente pode ver uma galinha bem simples também e aqui tem outra galinha, uma galinha preta, mais outra galinha preta, uma galinha marrom, tá? Tem pouquíssimas variações mesmo porque essa textura é um pouco pra tirar o lag também do Minecraft. Aqui tem algumas variações de vaca, inclusive as vacas são bem bonitinhas aqui. Tem a vaca padrão, tem a vaquinha branca e eu acho que é somente essas duas, beleza? Mas aqui a gente também tem as variações nas ovelhas. Aqui tem a ovelhinha branca com a pele preta, né? Também tem aqui, ó, se eu não me engano tem marrom, cara. Não, acho que não tem marrom. É só branca mesmo, beleza? Tem os esqueletos, tem alguns tipos de esqueleto. Eu não vou conseguir colocar aqui porque esse mapa não dá pra colocar mobs hostis, beleza? Tem aqui modificação também no Golem e também, se vocês viram, né? Mas aqui temos alguns quadros bem diferentes também, bem legal. Aqui na grama a gente tem aquela graminha meio que quase inteira, como se fosse da Optifine, mas tem um pouquinho de terra ali no final e isso é bem legal também, beleza? Aqui também temos algumas plantas que modificam, ó. Por exemplo, a Vitória Regia aqui, ó. A gente tem essa Vitória Regia e tem várias outras aqui ao redor, né? Como se fosse várias Vitórias Regia, bem legal. Tem as plantinhas também, ó. A flor vermelha, a flor rosa, puxa, rosa, sei lá. Também tem a azul, tem a branca. Muito legal também, muito bonitinha essas flores, cara. Muito da hora mesmo. Aqui a gente também tem um tridente que é modificado. A gente tem meio que um negócio de ouro ali na ponta, né? Bem legal. Se a gente tacar ali, ó, vai cair ali bem top também. Tem outras coisas aqui que eu não lembro que modificaram, mano, mas vocês podem estar dando uma olhada, beleza? A gente também tem a saturação. Vocês podem ver que essas folhas estão bem mais verdes. Isso daqui é da textura, beleza? Essa saturação é da textura. E o golem ali tá quase morrendo, véi. Basicamente, ela também tem a saturação aí. Isso é bem legal. O ponto negativo dessa textura, eu acho que é o céu, tá? Ela não tem o céu realista. O céu aqui também tem o sol, né? Na verdade, o céu não. O sol é quadrado, mas nada que modifique tanta coisa, né? Nada que vai incentivar tanto a sua gameplay. A gente pode também visitar o Nether. Deixa eu tentar encontrar por onde que a gente vai pro Nether. Aqui, ó. Clicando nesse botão. Aqui a gente tem um Nether padrão. Não tem modificações, né? Acredito eu que não tem nenhuma modificação no Nether. Mas a gente tem lá, né? As modificações dos minérios aqui, ó. A lápis azul, o ouro, o diamante, a esmeralda, a redstone, e também o ferro e o carvão, beleza? Tem modificações aí no nosso Minecraft, beleza? Aqui isso aqui é uma porção de experiência, tá, pessoal? Ela fica roxa. Bem legal também. E aqui uma Ender Peel. Bem legal também. O potinho de experiência a gente taca ali, ó. E os XP, eles ficam meio que dessa cor. Como se fosse roxo, amarelo, roxo, amarelo, roxo, amarelo. Fica nessa variante aí, beleza? Bem top também. Mano, é basicamente isso. A textura, ela não modifica nada, praticamente, beleza? É uma textura realmente vanila. Deixa eu mostrar também as armaduras pra vocês aqui, beleza? Olha só. A gente tem as armaduras aqui padrões. Só que essa daqui que tem realmente uma modificação, né? Acredito eu que ela tá modificada aqui. Tem uns detalhezinhos a mais. E a gente também tem uma... Ela tem meio que uma animação, né? Uma animação bem diferente aí, ó. A gente pode ver que ela tem um pouquinho de animação, cara. Muito legal também isso. Mas, galera, é realmente uma textura vanila, tá? Uma textura pra você que joga aí um Minecraft Survival. Que não vai modificar tanto o seu Minecraft. E também, além disso, né? Vai também até tirar um pouco do lag. Mas, vale muito a pena a gente jogar com essa textura. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Lembrando que o crédito para o criador vai tá aqui na descrição. E também o Discord dele, tá? Se você encontrar algum bug na textura ou tiver sugestões do que ele pode tá adicionando. Entra lá no Discord e manda sugestão pra ele, beleza? Mas é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui!